Um certo dia, à beira-mar, apareceu o jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E o seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas pralhas, naquele mar Naquele rio, em casa, Ezaquiel Naquela estrada, naquele sol E o povo vai escutar histórias tão bonitas Seu jeito único de se expressar Encheu o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em pleno amor Em pleno amor Daquele chão Daquele poço Em casa de Simão Daquele chão Daquele chão Daquele chão Daquele chão Seu jeito puro Seu jeito puro Em perdoar Seu jeito puro em perdoar Seu jeito puro em perdoar Ele tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou O jovem Galileu Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, mas foram ser os pecados. Seu jeito honesto de denunciar, deixou na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, que no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, após três dias a vida ele voltou. Ressuscitado não morre mais, está junto do Pai, pois é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé.